Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, eu vou ensinar aí pra vocês bem rapidinho como vocês podem estar adicionando aí o AirDrop no seu celular, que não é compatível por padrão aí, né, com esse serviço. Bom, vocês podem ver aqui, eu tô no meu iPhone 4S, não tem essa função ativada, e é bem simples, vocês vão aí no Cydia, vamos esperar ele carregar aqui, e vão pesquisar pelo tweak AirDrop Enable iOS 7.0+, desculpa aí pelo erro, né. Mas aí é basicamente, você precisa instalar o tweak, Install, Confirm, Bom, já instalei aqui o tweak, não mostrei a tela de bloqueio, no caso, porque é uma foto pessoal, mas tá, vamos lá. E aí vocês podem levantar aí o seu Control Center, e já vai ter aí a opção AirDrop. Bom, ele funciona perfeitamente, tá, eu já testei, no iPad eu não testei, mas ele deve funcionar basicamente da mesma forma que funciona no iPhone e no iPad de nova geração, né, que já vem com essa função por padrão. Então é isso aí, deixa o seu like favorito se tiver gostado, se tiver funcionado. Se não funcionar, deixa aí na descrição ou nos comentários, pra mim tirar suas dúvidas. É isso aí, inscreva-se no canal se não for inscrito. iPhone Air Brasil, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho